Vai Anitta, vai Anitta, vai Anitta E vai jogando, e o carrinho tá gostando Quem sabe canta, quem sabe canta É um novo início do verão Pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir, nem tem que apagar de santinha Que o clima tá bom, vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom, que eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha Anitta dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Todo mundo fala comigo, assim Vai Anitta, vai Anitta E vai jogando, e o carrinho tá gostando Vem comigo, vem comigo É um novo hit do verão Pra geral curtir, ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tem que apagar de santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra e pina Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Faz muito barulho, minha família É mais uma do que vinho Família, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu acredito E você? Eu acredito Eu acredito